Para muitos é apenas um simples mosquito, mas quando está contaminado com a dengue, faz um estrago enorme em quem é picado. Parece até brincadeira, porém só as vítimas que sofrem com a doença sabem o quanto é difícil. Esse é o caso de Maria e Evair. Os dois tiveram dengue. O neto do casal de apenas 3 anos também não escapou. Então, quem pegou primeiro foi o meu marido. Ele começou com aquela febre e voltava, dor no corpo, dor de cabeça. Aí ele começou na quinta-feira, passando muito mal. E eu já desconfiei pelos sintomas que todo mundo fala. Falei, ah, deve ser. Porque não era gripe, não tinha sintoma de gripe nenhuma. Aí quando foi no sábado, eu estava normal, bem assim. Fui no supermercado. A hora que eu cheguei em casa, me deu um arrepio, sabe? De frio, assim, de repente comecei a tremer. Uma coisa até estranha. E aí já veio aquela febre, já de 38 graus, assim, de repente. Aí tomei de pirona e melhorou. Só que aí no segundo dia já começou dor no corpo, muita dor nas pernas, dor nos braços, aquela dor cansada, difícil. Aí você não consegue comer, não conseguia tomar água. Até hoje, já que passou tudo isso, ainda fica com a boca seca, sabe? Parece que é aquela coisa esquisita, muito estranha. Essa dengue é muito estranha. Ainda segundo a dona de casa, a pior fase da dengue foi quando surgiram as manchas vermelhas pelo corpo. É que eu acho que é a fase pior, porque saiu pelos braços, pelas pernas, aquele vermelhão, parecia uma rubéola e aquilo coçava e ardia, queimava, sabe? Então foi a fase mais difícil. Eu ainda tive que ficar com ele no hospital daquele jeito, então foi o dia pior. Mas aí depois passou o vermelhão também. Para diminuir os mosquitos na região da casa de Dona Maria, os profissionais de saúde realizaram o fumacê. É uma estratégia encontrada pelo governo para controlar a proliferação do Aedes aegypti, mas não é a solução para o problema. Apesar da aplicação do agrotóxico ajudar a eliminar parte do mosquito, o melhor jeito para evitar as doenças é não deixar água parada. É esse trabalho que a gente faz, é um trabalho de bloqueio. A gente faz no entorno de onde tem alguém suspeito ou já confirmado com a doença para eliminar possíveis mosquitos adultos que estão fazendo a transmissão da dengue no local. Sim, a gente tem dois casos confirmados na mesma quadra e mais dois casos que ainda é considerado suspeito e está aguardando o resultado de exames. Mas assim, é um trabalho preventivo, a gente já faz um trabalho de bloqueio, porque numa quadra só a gente tem quatro casos, dois confirmados e mais dois suspeitos. Então é um alerta que tem possíveis mosquitos e transmitindo a doença no local. De acordo com Aldo, caso algum morador de Andradas desconfia que está com dengue, deve procurar imediatamente o serviço de saúde. Bom, em caso de suspeita de dengue, apresentou sintomas compatíveis, dor de cabeça, dor no fundo do olho, procura atendimento médico, porque o serviço vai notificar o trabalho de vigilância em saúde para a gente fazer esse trabalho de bloqueio em campo. Então se o paciente de repente não procurar um atendimento médico, não procurar uma unidade que vai notificar esse caso, o serviço de bloqueio, o serviço de combate à dengue não fica sabendo desse caso, não tem como a gente desenvolver um trabalho de campo para bloquear a transmissão da doença no local. É um farmacê preventivo, porque ele visa matar mosquito adulto. Então se tem algum mosquito adulto transmitindo a doença no local, ou mesmo algum mosquito que ainda não está contaminado, se esse mosquito picar o paciente suspeito de dengue, a gente tem que eliminar ele para não ocorrer a transmissão no bairro. Por aqui, Dona Maria faz o seu dever de casa, evita locais que possam acumular água. E pede a mesma postura ao restante da população. A gente nunca deixou nada de água parada, mas esse mosquito teve que ficar dentro de casa, porque foram picadas três pessoas. Então estava aqui, né? A gente sabe, porque nós não fomos para lugar nenhum, porque o lugar que nós fomos foi para a Posta de Caldas. Mas o Lucas não foi. Então, nós fomos em três aqui dentro da casa e a gente foi picado, creio que foi aqui em casa mesmo. É uma experiência horrível, porque eu não desejo para ninguém, porque é difícil. Mas, graças a Deus, passou, né? A gente, Deus ajuda muito, a gente sempre orando, né? E aí Deus abençoou que passou, graças a Deus. A transmissão de dengue, a gente fala dengue porque é o que está acontecendo no momento. Mas tanto a dengue, chikungunha, zika vírus, ela só ocorre porque tem infestação do mosquito. O mosquito, só tem mosquito adulto porque tem criadouro. Então, o que acontece em relação à transmissão das doenças é consequência dos criadouros que estão nas residências ou em terrenos baldios, né? Então, para a gente que não ocorra isso, devemos eliminar os criadouros, não deixar que o mosquito nasça. E aí Obrigado.